Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou mostrar pra vocês a forma mais simples e mais fácil de vocês estarem comprando a criptomoedas. Existe um site bem legal e o nome desse site é Crypto no Pix, eu vou deixar aqui na descrição o meu link de indicação se vocês comprarem por lá, eu acho que eu recebo um cashback na moedinha, um bônus por ter indicado vocês. Mas basicamente nesse site você escolhe a criptomoeda que você quer comprar, eles tem a rede da BNB e da Arbiton e você compra a criptomoeda, você gera o QR Code, você paga no Pix e eles depositam direto na sua carteira. Então é bem fácil, é bem simples, é bem legal. Então vamos lá, vamos aqui pra tela do meu computador e eu vou mostrar pra vocês. Então esse aqui é o site, sempre vejo se vocês estão no Crypto ou no Pix. A gente vai dar um conectar na carteira aqui e ele vai perguntar qual que é a carteira. Eu uso a Metamask, tem gente que usa a Trash Wallet, tem gente que usa a carteira da Coinbase, tem gente que usa a carteira da Binance, eu uso a Metamask. Foi a primeira que eu comecei a usar, que eu aprendi a mexer, que eu tenho intimidade com a carteira. Então estou logando aqui na minha Metamask, beleza? Então está conectando aqui, eu estava na rede da Gnosis, eu vou trocar para a rede da BNB e eu estou conectado. Se eu abrir a minha Metamask aqui, eu tenho 2 dólares de BNB, 0,04 BNB. Então eu posso escolher a rede que eu quero e eu posso vir aqui em Compre, Compre no Pix. E ele vai carregar a telinha aqui pra mim de quais moedas eu posso comprar. Eu posso comprar a Nix, a Nix é um token bem legal também, posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas é um token brasileiro, é um token desse site e toda vez que você faz uma compra dentro do Cripto no Pix, você ganha Nix como cashback da sua compra. Então além de você comprar o token, você vai ganhar um cashback em Nix. Se eu estivesse comprando 20 reais de Nix hoje, que dariam 1.136 Nix, eu ia estar recebendo 5,12 de cashback aqui do site. Se a gente clicar aqui, ele vai mostrar todas as moedas que tem. Então ó, a gente pode comprar BNB, a gente pode comprar Shiba, Zushi é uma moedinha nova que eu tenho, GEDALS é uma moedinha que eu ganhei também. Então tem muita criptomoeda aqui ó, tem ADA, a Cardamom, deixa eu ver o que mais tem de moeda grande aqui ó. Alpaca, Arbitron, mas tem que trocar de rede, AVAX, BabyDodge, BabyShiba, BabyBunk, tem muita criptomoeda, MemeCoin e tudo mais que vocês podem estar comprando aqui. A lista é muito grande ó, Busby que é o dólar da Binance ó, Cake que é o token lá da Pancake, Cos que é o token da CosTV lá, o Contentos né, Doge ó, pode estar comprando Dogecoin, pode estar comprando Flock, muita moeda aqui ó, Litecoin, muita, muita moeda mesmo. Vamos escolher uma moeda aqui que a gente quer comprar? Vamos, vamos, Matique ó, é um token da Polygon, mas ele vai ser comprado na rede da BNB. Vamos achar um token aqui ó, alguma coisa que chame a nossa atenção. Vamos comprar Dogecoin? Nunca comprei Dogecoin. É, vou falar aqui ó, que eu vou comprar, é, eu posso colocar o valor que eu quiser, é, o mínimo é R$20,00 pra você estar comprando, então, é, por que que não tá dando cashback? Quero meu cashback, R$20,00, R$100,00, né, em Doge não tá dando cashback, vamos pegar BNB pra gente ver. Ah, em BNB tá, tá dando cashback, então acho que eu vou comprar um BNBzinho, sempre é bom ter umas BNB né, a gente nunca sabe quando vai precisar fazer alguma transação na rede da, da Binance, então, é, vou comprar o token aqui, a gente coloca aqui, adicionar BNB pra Wallet, é, já tá na minha Wallet né, o BNB já tá aqui, então vou gerar o QR Code. Ah, então vamos lá, deixa eu carregar aqui, olha só, ele gerou o QR Code de R$20,00 no Pix, eu vou parar a gravação rapidinha, é, no celular aqui, que eu vou fazer a transação aqui e pagar esse QR Code, pra gente ver, ah, esses R$20,00 caindo lá na minha carteira, ah, da MetaMask né, lembrando que hoje eu tô com R$2,00 só, beleza? Eu vou parar o vídeo rapidinho e eu já volto pra gente conversar. Então tá pesado, olha só, vamos voltar aqui pra tela do meu computador rapidinho, só pra mostrar pra vocês ó, foi questão de, é, eles falam que depois você faz o Pix e demora 60 segundos pra cair na sua carteira, foi muito rápido, então já tô aqui ó, eu tava com R$2,00 e pouquinho, eu tô com R$4,57, eu já tô com meus BNB, é, na minha, na minha carteira, certo? Então, é, vou trocar de rede aqui e vou pra rede da Arbitrum rapidinho, só pra mostrar pra vocês, não é uma rede que eu tenho muito o costume de trabalhar, mas se a gente vier em compra aqui, aqui ó, dá pra comprar Arbitrum, Ethereum, Pendle, USDC e RapidBitcoin. É, se a gente pegar e for aqui ó, tem outras opções, vou conectar de volta na minha carteira da BNB aqui, é, tem lançamentos de criptomoedas, isso aqui é bem legal, você pode comprar criptomoedas aí antes dela ser listada em corretoras e tudo mais, então é, nossa, Mike Baguncinha Fun Token, isso aqui é muito bom, é, Nudes, Space Frog, Bitcoin Evolution, é, então, é, tem umas criptomoedas aqui, que você pode comprar aí esses, esses, esses tokens aí, olha só, eles estão desde 2022, eles têm um CNPJ, tá aqui, já comprei bastante aqui por eles, você pode vender também as suas criptomoedas, então, é, você pode, é, se eu quiser pegar meus, meus BNB aqui e, e vender, eu posso vender aqui também, os BNB que eu tenho aqui na minha conta, então, é, posso tanto comprar quanto vender, beleza? posso fazer, ah, swap de criptomoedas aqui também, trocar uma criptomoeda que eu tenho, ah, por outra, ó, posso trocar uma criptomoeda por outra, pagando mais lipid, pode fazer a liquidez aqui, adicionar, é, pares aqui e ficar fazendo, é, pool de liquidez também, nunca fiz pool de liquidez aqui, sempre fiz pool pela, pela, oh, Unishwap, né, mas, é, mas, é uma opção que você pode ter aqui dentro da criptomoeda no PIX também, mas, acho que a principal função é você comprar no PIX, é você comprar de maneira fácil e descomplicada, beleza? Então, é isso aí, pesada, esse era o vídeo de hoje, quer aprender mais sobre criptomoeda, link aqui na descrição e de pré-inscrição para o meu curso, beleza? Valeu, tchau, tchau!